Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Humanismo Sejam bem-vindos! Esta é a UTF-PR, a primeira universidade tecnológica federal do Brasil. Há mais de 100 anos construindo conhecimento. O dia a dia na UTF-PR é mais que um dia comum de aula. Logo cedo, alunos, professores e técnicos administrativos chegam aos 12 campi da UTF-PR espalhados pelas diversas regiões do Paraná. As atividades de ensino, pesquisa e extensão estão presentes nos três turnos e fazem parte da rotina da comunidade da Universidade Tecnológica. No ensino, o futuro estudante pode escolher cursos de diferentes modalidades em áreas tecnológicas e também de ciências humanas. Aqui, o aluno pode começar sua formação em um curso técnico de nível médio e terminar com um curso de doutorado. Para garantir o bom aproveitamento do curso pelo estudante, a UTF-PR possui em todos os campi núcleos de acompanhamento psicopedagógico e assistência estudantil. A UTF-PR disponibiliza ainda restaurantes universitários, auxílio alimentação e o benefício da Bolsa Permanência. Ações adotadas para garantir a presença do aluno na instituição. Em respeito ao ser humano, também é realizado atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas. Permitindo uma formação completa, a Universidade Tecnológica oferece atividades culturais, artísticas e esportivas, não só para os alunos, mas para servidores e comunidade externa. Na UTF-PR, é possível, além de estudar e trabalhar, cantar. Ouvir e tocar música Dançar Fazer teatro Praticar esportes, mostrar e aprimorar o seu talento A pesquisa na UTF-PR vem se fortalecendo nos últimos anos, principalmente com a criação de novos programas de pós-graduação. A Universidade desenvolve trabalhos que começam na iniciação científica, com temáticas variadas e voltadas para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. Além das bolsas para mestrado e doutorado, a UTF-PR participa de programas de bolsas de iniciação científica que incentivam a pesquisa tanto de alunos da graduação quanto dos cursos técnicos. Para alunos de licenciatura, são ofertadas bolsas de iniciação à docência que ajudam a preparar os futuros professores. Na área de extensão, alunos, professores e técnicos administrativos se envolvem com atividades de integração com a sociedade e com as empresas. As práticas possibilitam aprendizado e retorno do investimento que é feito na instituição às comunidades onde a UTF-PR atua. Além de estudar em uma das melhores universidades brasileiras, o aluno pode completar a sua formação em outros países com os quais a UTF-PR mantém convênios. Ensino, pesquisa e extensão se complementam para formar mais que um profissional, um ser humano completo para contribuir com a educação e o crescimento do Paraná e do país. Assim, mais um dia se encerra na UTF-PR, uma jovem universidade em processo de crescimento e sempre comprometida com a qualidade e com o futuro. A Universidade Tecnológica caminha para ser a instituição que formará o maior número de engenheiros do país e, acima de tudo, cidadãos produtivos e preparados para os desafios do amanhã.